Vamos fazer a transição do samba para a sequência. Cinco, seis, sete, oito. No oito, você afunda para preparar. Um, frente, dois, lado, três, pisa, quatro, sobe o joelho. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. E agora tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Em frente ao boqueiro verde Esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meio E na linha não veio Como diz Leila Diniz Homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou embora Vou ler meu passinho Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Vou ler meu passinho Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim